Ele se amplia pós-pandemia, tá? Embora não tenha colocado essa palavra pandemia, eu preferi não acrescentar esse assunto dentro da nossa palestra, mas é óbvio que esse assunto está dentro aí do universo de todos, que estão vivendo a pandemia. Então, muitos perguntam o que vai acontecer depois, etc. Eu vou falar rapidamente sobre isso, mas sobretudo do que estava acontecendo antes e o que vai continuar acontecendo, independente do que venha a acontecer pós-pandemia. A gente já vivia uma mudança econômica bastante relevante. Então, é muito importante que a gente reconheça quais são essas questões. Tudo bem? Muito bem. Vocês estão vendo aí os slides. Eu vou passar para o próximo slide, só para me apresentar para vocês, para que vocês conheçam um pouco do professor Giovanni, quem ele é. Eu sou professor da Universidade Paulista, da Unip, tá? E eu vou falar um pouquinho da minha titulação, já que nós estamos falando de formação acadêmica, é importante que vocês compreendam a trajetória dos professores palestrantes aí, que estão aí. Eu sou graduado em propaganda e marketing, né? Tenho essa graduação já há um tempo. Fiz uma pós-graduação em administração, em seguida, né? A minha vida acadêmica, ela foi sequência, assim, eu não interrompi. Depois eu fiz uma outra pós-graduação em marketing. Uma MBA, na verdade. Enfim, concluí meu trabalho de estudos, fazendo mestrado em comunicação. Eu fiz um doutorado, mas só que interrompi, também, em comunicação. Precisei parar, por hora, né? Essa trajetória acadêmica. No entanto, eu continuo atuando e estudando, mesmo não fazendo um trabalho acadêmico formalizado, eu continuo publicando. É uma área que eu gosto muito, que é a pesquisa. E também trabalho no mercado, na área de marketing. Eu sou professor dessa área e também gosto dessa área. Também coordeno os cursos de gestão e negócios aí da comunicação e comunicação digital da Unip, aqui do Campo Sorocaba. Sejam bem-vindos, portanto, à palestra. Estou me apresentando mais formalmente, mas agora a gente vai passar a tratar do assunto essencial que é dessa palestra, que é a formação de vocês. O que vocês precisam para o próximo passo, eu diria, né? Se vocês não têm uma graduação, qual vai ser a próxima etapa, escolher a graduação correta, e o porquê dessa escolha. O que seria necessário você pensar para você escolher a sua graduação, tudo bem? Eu vou apontar para vocês algumas necessidades de mercado, né? Diante de uma persona, de uma pessoa, ok? E aí vocês vão avaliar dentro dessa persona, dessa construção, vamos dizer assim, dessa pessoa, vocês vão avaliar o que é que vocês precisam fazer. Eu vou passar para vocês um, vamos dizer assim, um dever de casa, né? Um passo a passo sobre isso. Mas depois vocês vão fazer essas escolhas à medida que vocês estiverem avançando e aí dentro da vida de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Opa, perdão. Eu pulei um aqui. As principais necessidades de mercado hoje, de pessoas, falando das pessoas, o que elas precisam para entrar no mercado, tanto para serem gestores ou como para serem empresários, donos de seus negócios, as principais habilidades são a liderança, né? Então, precisamos de lideranças. Vocês devem estar observando que nós vivemos a falta de lideranças em vários estágios aí dentro da nossa sociedade, mas a liderança é uma coisa muito importante, principalmente em momentos de crise, tá? Mas nós já precisávamos disso antes. Fique claro, o papel de um líder é muito importante para uma empresa conseguir ter, obter o sucesso desejado, né? Outro ponto importante, e também para o empresário, tá? Ele tem que ser líder para ele conseguir ser um empresário hoje. Tem aspectos de liderança que eu vou falar aqui com vocês. O outro item importantíssimo são saberes híbridos, né? Hoje, aquela visão do especialista, daquela pessoa que trabalha em função de um determinado item, vamos dizer assim, de uma determinada área, ela não é mais, vamos dizer assim, a da vez. Isso já foi na década de 80, década de 90, talvez na década de 2000. Entretanto, a partir de 2010 em diante, cada vez mais, o profissional precisar de vários saberes. E eu vou tratar desse assunto com vocês também, nesse tempinho que nós temos. O domínio tecnológico, né? Eu estou falando do domínio não no sentido de saber abrir uma rede social, mas entender a internet como algo que pode jogar a seu favor, e você também entender quais tecnologias você tem que dominar, quais softwares, quais saberes relacionados à tecnologia que vocês têm que saber para você poder estar inserido dentro desse mercado. E a outra questão, super importante, não menos importante que essas outras três acima citadas, são as mentes criativas. Mentes criativas, todos podem desenvolver. Nós temos aquela ideia de que uma mente criativa é sempre aquela mente que tem um insight. Mas não, nós podemos desenvolver a mente criativa, desde que nós estejamos abertos para esse tipo de, eu diria, de desejo de criar, de inovar. Todos nós somos seres criativos. só precisamos despertar, ligar esse item dentro da nossa mente. Seguindo, então, nós vamos começar com o item liderança. Primeira coisa que você tem que entender é que você é responsável por todos os resultados que você tem na sua vida. Você sempre foi e sempre será o seu melhor recurso. A questão, quando abordada dessa forma, ela fica mais simples e objetiva de entender. Se você olhar para si mesmo e pensar, olha, eu consigo, eu vou avançar na vida, eu vou liderar a minha vida, você passa a tomar decisões em prol do seu ponto de vista. Não em prol de um ponto de vista aleatório ou de uma moda ou de uma onda. Você passa a ser o quê? Um recurso importante que sempre foi seu, você nasceu com essa capacidade, mas que, de repente, você não sabia disso. Você acha que você tem que delegar isso para uma outra pessoa, seja seu pai, seja sua mãe ou alguém que é responsável por você, um amigo, né? Não. Você tem que passar a liderar a si mesmo. Ter essa consciência que nessa sociedade, as pessoas que dão certo, as que crescem, evoluem dentro das empresas, elas precisam ter essa competência muito clara de liderar a si mesmo, até para fazer as escolhas corretas, tá? Então, o primeiro ponto é você sempre foi e sempre será o melhor recurso. Não se esqueça disso. Não é uma palestra motivacional, mas esse elemento é importante que você se motive, porque se um outro homem conseguiu fazer algo extraordinário, você também consegue. Vou falar para vocês o que pode ser extraordinário para uma pessoa. Por exemplo, tem pessoas que conseguem concluir o curso superior. Para muita gente, isso é uma coisa banal. Para outros, isso é extraordinário, tá? Porque na família dele não tem ninguém que conseguiu chegar a esse ponto. Então, o que é extraordinário para você, para outra pessoa pode não ser. E o que para outra pessoa não é extraordinário, para você pode ser o máximo, certo? Estou falando aqui da relatividade que existe no que é você se aprimorar na vida. É claro que a primeira etapa da sua vida é a graduação, a sua educação. você tem que se apoderar de conhecimentos para você ter essa segurança e ser líder de si mesmo, tá? E aí, tomar as decisões corretas dentro desse, vamos dizer assim, dessa liberdade de decidir que você está dando para você. Desse encontro consigo mesmo que você está dizendo para si mesmo. Olha, eu posso fazer também. Se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. Eu vejo exemplos inúmeros em empresas e pessoas que estão em cargos, em colocações, que elas nem sempre têm aquela capacidade exímia técnica, mas ela tem o quê? Segurança no que ela está falando, no que ela está fazendo, do que ela sabe, sabe que existem fronteiras onde ela não consegue passar por, no entanto, ela tem a capacidade de escolher corretamente as pessoas para trabalhar consigo mesmo. Um exemplo legal aí que todo mundo conhece é o Steve Jobs. Ele era um grande líder, mas ele não era a mente brilhante em relação à execução dos softwares ou dos hardwares. A mente brilhante era o Wozniak, que é uma figura coadjuvante na história da Apple, mas o líder era o Steve Jobs, o visionário era o Steve Jobs, então ele tinha essa liderança clara dentro dele. O que ele fez na vida, ele conseguiu se dar bem. Ele foi muito bom na área da informática e também foi muito bom em filmes, ele criou uma área da Next, que era uma empresa Pixar, perdão, uma empresa até então que não tinha nenhuma relevância, por esse aspecto de liderar, ele conseguiu aprimorar a Pixar e trazer a Pixar no cenário. Um dos filmes que vocês podem conhecer, que foi liderado pelo Steve Jobs, é o Toy Story, um desenho, uma animação e teve o dedo dele nisso, em chamar as pessoas certas para trabalhar lá. Ele não sabe fazer nenhum, ele não fez nenhum desenho, vamos dizer assim, gráfico daquele filme, entretanto, ele foi o chefe daquela equipe, isso é muito importante, o líder, perdão. Seguindo aí, pessoal, as escolhas, quais escolhas nós temos que fazer? Primeira coisa, a gente tem que fazer as escolhas, e essa escolha tem que passar por você primeiro, por isso que eu comecei falando da liderança de si mesmo. Escolher corretamente é saber com consciência o que é que eu estou escolhendo, não em transe, não dentro de uma ideia, vamos dizer assim, de pré-estabelecida para você, não, você tem que saber exatamente o que você quer. Olha, eu quero estudar, por exemplo, marketing, então eu vou estudar marketing, eu quero estudar isso, ah, mas meu pai queria que eu fosse advogado. Olha, gente, uma receita básica, faça o bem feito aquilo que você gosta, o que você não gosta, não faça, não tente entrar por um caminho daquilo que você não tem talento, não tem dom, eu diria, tá? O dom que você tem é aquilo onde você vai fazer brincando, você trabalha até de graça de tanto que você gosta daquilo. Agora, se você quiser fazer o gosto do outro, ou seja, escolher, a sua escolha ser baseada na escolha de outra pessoa, eu tenho certeza que você não vai se dar bem, tá? Então, essa é uma das coisas importantes. Então, você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Se você escolher corretamente, você vai ter sucesso. Se você escolher também incorretamente ou talvez com uma certa grau de incerteza daquilo que você está escolhendo, é melhor que você não escolha, porque você vai ser aquilo que você está escolhendo, tudo bem? E você pode ser uma pessoa bem sucedida se você fizer aquilo que você ama, tá legal? Outra questão é o importante. Olha lá, foco. O que é foco? Foco é a concentração em algo que você está fazendo que não tira você daquilo. Uma capacidade de resiliência, de decisiva, de ficar o tempo todo focado numa coisa. Então, você tem que ser ágil, simples e claro, implacável, decisivo e objetivo. Foco é você não perder em nenhum momento aquele, aquela visão que você tem do futuro, aquilo que você quer ser. Foco é você olhar pra frente e falar, eu vou seguir adiante, seguir os passos que eu tenho que seguir pra atingir tal objetivo que está no futuro. Certo? Isso é ter foco e nada vai tirar você do foco. Nada vai tirar você dessa concentração. Pessoas conseguindo fazer coisas extraordinárias quando focaram todas as suas energias em um determinado objetivo. Certo? Agora, se você não tem objetividade, se você não sabe claramente o que você quer, começa a ficar complexa a vida. E a vida não é complexa, na verdade. Nós é que tornamos ela complexa. Nós que queremos ansiosamente antecipar as coisas. Mas, na verdade, a vida é muito simples. É focar e seguir em frente. Tá? Mesmo em momentos de crise, se você tiver foco, você consegue passar pela crise com mais tranquilidade. Você se planeja para falar, olha, vou viver isso, eu sei que vai passar tudo por essas questões, então vou me planejar assim e vou seguir essa linha. Eu não vou desviar. Eu vou seguir esse caminho. Tá? Isso vale para tudo o que você for fazer na sua vida. Tá? Desde uma faculdade, né? A sua escolha, escolheu, escolheu bem, agora vou estudar tudo o que tem sobre aquele assunto. Tá? Como também para outras coisas na sua vida. Se você quer ser uma boa pessoa, você tem que focar nas coisas boas. Tá? Seguindo aqui, outra coisa muito importante é como aproveitar as oportunidades. Primeiro, o mundo está cheio de oportunidades. A própria relação que nós temos com o mundo hoje, com a internet abrindo espaço para a gente poder transitar e caminhar para todas as áreas possíveis, isso já é uma oportunidade. Mas existem outras oportunidades que passam na frente da gente e a gente não percebe. E existem as oportunidades que nós precisamos construir. Como estamos num espaço falando da vida acadêmica, do estudo, do conhecimento, da formação superior, esse é um espaço que você tem que construir. Você faz a escolha, certo? E depois você vai construir essa oportunidade. O que é construir uma oportunidade dentro do mundo acadêmico? É não faltar a aula, é continuar estudando, é continuar entendendo que o mundo tem esse formato e ele vai seguir esse caminho, independente do que a gente vive, economia, muda, etc. Pode mudar os cargos, pode mudar as nomenclaturas das coisas, mas as necessidades básicas que citei lá em cima, elas nunca vão deixar de existir. Então, você tem que traçar seu destino, você tem que criar seu destino, fazer com que a sua escolha, mais o seu foco, mais a sua liderança, crie uma oportunidade e seguir essa oportunidade com força, com bastante coragem. Não é fácil vencer na vida, gente, é verdade também isso, não é fácil vencer na vida, mas é muito mais difícil para aquela pessoa que não quer vencer. Você precisa querer vencer, esse é um passo muito importante, você precisa querer a oportunidade, elas estão aí, se você não for atrás dela, elas simplesmente vão passar por você e você não percebeu essas oportunidades. Seguindo aqui, a nossa coisa, você tem que traçar metas. O que são metas? É a visão do futuro, falar, olha, agora eu estou fazendo uma palestra com o professor Giovanni ou com os outros colegas que participaram desse evento, agora qual que é o próximo passo? É eu escolher qual a área que eu quero estudar. Então, vou fazer, nesse período, eu vou fazer uma escolha, vou pensar naquelas habilidades que eu já tenho, naquilo que eu gosto de fazer, em experiências passadas, eu vou escolher a minha formação. E nessa escolha, o que você vai falar? Se eu quero terminar ela em três anos, eu quero terminar em quatro anos, eu quero terminar em dois anos, aí você vai ouvir a oferta que existe para você. Na Unip, nós temos cursos de dois anos de duração, cursos de três anos e cursos de quatro anos. Os cursos de dois anos são de graduação, tá? Os cursos de dois anos e de três anos e quatro anos têm diferenças, mas, no final, pessoal, a meta que você traçou, você tem que cumprir, tá? Não é um é melhor do que o outro, eles são compactados. Se você escolheu dois anos, você fala, então, vou ter que estudar muito em dois anos. Se você escolheu três anos, ou escolheu quatro anos, por exemplo, dando só aqui título de exemplo, você vai ter que estudar muito com mais tempo, certo? Mas, o que nos falta hoje? É tempo. Então, se fosse optar por uma escolha, eu escolheria pelos cursos mais rápidos, pois ele permite, inclusive, que eu tenha outras oportunidades, tá? Então, você é que dá o sentido a ela, né? A sua vida. Então, você, a vida sem uma meta é completamente vazia, sem sentido. Então, é você que dá sentido a essa meta. Crie uma meta e siga adiante, tá? Seguindo aqui, saberes híbridos. Quais saberes, o que são saberes híbridos? São as questões que hoje abordam e são necessárias para uma pessoa. Ela precisa entender de finanças, ela precisa entender de recursos humanos, ela precisa entender de marketing, qualidade, logística, processos, o comércio exterior e a comunicação digital, tá? Eu tô citando alguns, pessoal, mas existem muitos saberes. Vai depender aí da sua atuação. O que eu quero dizer, você precisa saber de tudo, um pouco. E um desses itens, você tem que selecionar. Por exemplo, supondo que fosse eu, eu gosto muito de marketing, então eu selecionaria marketing aqui. No entanto, finanças, recursos humanos, qualidade, logística, processo de comércio exterior, eu também tenho que ter conhecimento sobre isso. Porque se eu não souber algo sobre esse assunto, sobre esses assuntos e comunicação digital, sem dúvida nenhuma, eu não vou conseguir entender o mundo que nós vivemos. Eu não vou ter competências essenciais para que eu consiga o quê? Avançar dentro dessa minha proposta que é vencer na vida. Certo? Ou seja, vencer na vida no sentido o quê? Obter sucesso nas escolhas que você fez. Tem muita gente feliz com pouco, é verdade. Mas tem muita gente que precisa, tem essa ansiedade de fazer a diferença. E eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês querem fazer a diferença, senão vocês nem estavam aqui hoje, nesse momento, assistindo a essa palestra. O objetivo de vocês assistindo a essa palestra é justamente querer fazer alguma coisa diferente. É sair do lugar comum, é sair da plateia, é ir para o palco, então eu estou convidando vocês a fazer isso. Saiam da plateia, venham para o palco, venham aqui para esse lado, venham para o lado de quem está querendo fazer uma diferença no mundo, tá? E aí vocês precisam desses saberes que eu chamei de saberes híbridos, ou seja, saberes holísticos. Eu tenho que conhecer de tudo um pouco, tá? Porque isso vai ser exigido de vocês, em qualquer curso que vocês forem fazer, vai ser exigido alguns temas relacionados a isso, tá? Muito importante. Outro item não menos importante, isso é só sair daqui, um pouquinho, domínio da tecnologia, informática avançada, softwares e aplicativos, design e things, automação, internet das coisas, UI, UX, marketplace, gente, em uma palestra que nem essa, nesse tempo que eu tenho, eu não conseguiria passar para vocês com clareza tudo, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, nós precisamos dominar a internet, nós não podemos deixar para americanos, para indianos, para chineses, para qualquer pessoa do mundo, o domínio da internet e da informática. Não porque eles, não é porque eles inventaram ou porque eles estão atrás disso, é porque o conhecimento de informática é crucial para que a gente consiga o quê? Desenvolver a nossa, a nossa, a nossa carreira, criar, vamos dizer assim, elementos necessários, eu diria, um ferramentário, além do conhecimento que eu passei há pouco, teórico, né, que são de finanças, marketing, etc, mas também conhecimentos técnicos de informática que fazem, por exemplo, esse meeting que nós estamos fazendo está funcionando. Se o professor que está aqui não tivesse conhecimentos técnicos, a empresa que está fazendo não tivesse conhecimentos técnicos, se vocês não tivessem conhecimentos técnicos, isso não seria possível. Agora, imagine você dentro de uma corporação onde você tem que ter esse conhecimento técnico, mas você é formado em marketing, certo? Ou seja, mesmo com a formação de marketing, eu preciso o quê? Dominar o conhecimento da tecnologia. Dominando a tecnologia, eu consigo, essa tecnologia, eu consigo, inclusive, inovar, eu consigo criar outras coisas, que é o tema que a gente vai passar a seguir, né? Eu tenho aqui a mente criativa, líder de si mesmo, fez as escolhas corretas, é uma pessoa que tem saberes híbridos, conhece de tecnologia, ele começa a ter o quê? A capacidade de criar, ele começa a ter a possibilidade de criar, porque essa mente é uma mente criativa, ela é uma mente inquieta, ela não para de pensar, ela não para de estudar, ela não para de xeretar, ela fica lá o tempo todo imaginando, o que é que tem no mundo que pode ser melhorado, o que que tem aqui que eu posso pegar e fazer diferente ou fazer melhor, então ela é insatisfeita, coloquei a foto aí do Steve Jobs, que era uma mente assim, era uma mente inquieta, ele morreu fazendo, criando coisas, no palco lá, lembra do palco, ele estava no palco já com um estado bem debilitado, mas estava criando algo, ele não quis passar em branco, ele quis deixar sua mágica, uma marca na história, deixar sua pegada na história do mundo e ele deixou, ele, de certo modo, ele e sua equipe fez com que nós estivéssemos aqui hoje, nesse momento, trabalhando, com as tecnologias criadas por esse homem e sua equipe. A mente criativa, então, ela estuda formas de fazer melhor coisas que já existem, eu não preciso inventar o mundo, eu posso fazer um mundo melhor, eu posso criar um carro mais interessante, eu posso criar um objeto mais bacana, eu posso criar um produto que é feito de um jeito, eu posso fazer ele melhor, ter um efeito melhor, estudar formas de pensar outros jeitos de fazer a mesma coisa que eu falava agora há pouco, estudar formas de facilitar, agilizar e melhorar as coisas, um exemplo, o Uber, o iFood, quantas coisas, aplicativos, não são criados dia após dia para facilitar o nosso dia a dia, isso faz parte da mente criativa, aquela mente inquietante que não para de imaginar um mundo diferente, aquela mente que pensa o seguinte, olha, eu posso fazer a diferença, eu posso construir novas abordagens, eu posso pensar em coisas que ainda não foram pensadas, nem que sejam a priori coisas malucas, mas não deixe essa ideia morrer, porque essas pessoas elas foram um tanto, vão ser eloquentes, seria a palavra correta, e elas acabaram mudando o mundo por conta das suas aspas, loucuras, né, se vocês imaginarem, gente, estar aqui hoje com vocês, de certo modo, para alguém que viveu na década de 20, é uma coisa muito louca, não é mesmo? Mas nós estamos aqui, porque a sociedade evoluiu, ela cresceu, e hoje nós podemos ter a capacidade, o quê? De pensar ainda mais lá na frente, o tempo todo vem surgindo coisas novas, né, e vocês podem participar dessa mudança do mundo. E aí, pessoal, deixando aqui para vocês, esse QR Code aqui, vocês podem ter mais informações sobre a universidade, se vocês quiserem, tá? Sobre as opções de cursos que vão ser apresentados para vocês, mais do que isso, eu entendo que vocês aqui tiveram um momento, ainda que breve, mas um momento de conhecimento de vocês mesmos, né, um conhecimento aí do que vem a ser o futuro dos negócios. Eu não vim aqui para falar de mágica, não, eu vim aqui para falar a realidade. Eu um dia estive do outro lado onde vocês estão, eu era um aluno interessado em mudar o mundo, eu fiz isso, eu escolhi fazer uma graduação, eu escolhi criar uma nova forma de pensar para mim mesmo, fui contra todas as lógicas da minha vida, eu nasci numa cidade bem pequena, numa cidade do interior de São Paulo, e lá não tinha nem faculdade, e só que eu quis, eu falei, um dia eu vou estudar, eu quero fazer muitas coisas, e fiz muitas coisas, trabalhei no mercado formal, vamos dizer assim, depois fui trabalhar na vida acadêmica, que eu já estou há 13 anos, né, saí de uma escola pública, certo, e dela fui para faculdades particulares, a minha vida inteira passei por faculdades particulares, não porque não tinha condição de fazer uma faculdade pública, mas a questão era que a opção mais próxima que eu tinha era as faculdades particulares, e não me arrependi, eu sou resultado de uma escolha que fiz lá atrás, né, agora no alto dos meus 40 e poucos anos, eu comecei a estudar com 24 anos, eu diria tardiamente, e eu acredito que eu tive bastante sucesso dentro dessas escolhas que eu fiz, acredito que eu fui uma pessoa focada, que não parou de estudar, né, pensei sempre nessa possibilidade de fazer uma coisa a mais, trazer alguma coisa a mais para o mundo, quando eu não fiz para os outros, com certeza eu estava fazendo para mim, tá, nesse momento eu estou fazendo por vocês, a Unip, ela está aberta para vocês, para vocês estudarem e para vocês escolherem os seus cursos, tá, para que vocês mudarem o jeito de pensar, para vocês evoluírem dentro do pensamento de vocês, para vocês saírem do lugar comum, para vocês fazerem a diferença no mundo, tá, esse é o objetivo da Unip, sempre foi, é colocar, incluir as pessoas no mercado de trabalho, certo, criar possibilidades para vocês, né, tem, eu creio que tem um monte de oferta de outras empresas aí que trabalham no setor, mas uma coisa, a Unip, ela é pioneira, ela consegue fazer o estudante sair de uma condição e ir para uma outra condição melhor, eu sei, porque eu estou lá o dia, todo dia há 10 anos trabalhando, né, na mesma empresa, trabalhei dois anos em outra e 10 anos na mesma empresa, não é à toa que eu acabei ficando, tá, pessoal, eu sou assim, bastante falante, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma colocação, queriam mais alguma informação, eu estou aqui agora aberto para perguntas. Obrigado, Tati, obrigado. Eu vou abrir aqui o chat para saber de vocês, agora eu estou aqui, gostaria aí de saber de vocês, se vocês têm alguma informação, mais alguma questão que vocês queriam abordar, pode perguntar. Pode perguntar. eu gostaria, eu acho que eu fui muito rápido, mas eu gostaria de passar essa mensagem para vocês de força. Nós estamos num momento que nós, muitas pessoas estão tristes, estão pensando, nossa, o que nós vamos fazer das nossas vidas? Qual vai ser o futuro, né, da gente depois? Vai passar, gente, vai passar a pandemia, vai passar esse momento, e quem fazer a escolha correta agora, agora em momento de crise, vai ter o sucesso logo em seguida, por quê? Haverá um mundo totalmente esperando de pessoas empoderadas. Nós vivemos, inclusive, vivemos um momento em que está claro que as lideranças do país, de maneira geral, né, elas perderam sua força. Por quê? Porque elas são antigas, não é só porque tem problemas, eu diria, de conhecimento, mas porque elas têm um pensamento antigo. Nós temos que olhar para o futuro, olhar para onde a coisa está apontando, certo? E está apontando o quê? Para jovens empoderados. Eles vão construir esse mundo novo lá fora, certo? Vocês, são vocês que vão construir, vocês, as escolhas que vocês estão fazendo, tá? Pessoas que não têm essa habilidade de perceber, elas vão ficar o quê? A mercê de um mundo liderado por pessoas que não têm essa capacidade. Eu diria que ele vai implodir e vai nascer um mundo novo com muito, muito mais qualidade, com muito mais, eu diria, oportunidade, para quem tiver realmente vontade de fazer a diferença. Eu posso simplesmente fazer de conta que nada está acontecendo e falar, vou esperar a oportunidade chegar, eu vou esperar a minha vida acontecer, como muita gente faz, a gente conhece pessoas assim. Aí fala assim, olha, quando voltar para o Dom Armado, eu vou pensar. Não, eu tenho que pensar agora. Eu tenho que pensar agora no olho do furacão. Eu tenho que ter a capacidade de pensar o futuro mesmo com todas as coisas correndo contra a gente. Imagine se as grandes mentes se acovardassem nas decisões que elas tinham que tomar em meio a tanta pressão. Vou dar um exemplo para vocês. Thomas Edison, um grande inventor, um dos maiores inventores da história, certo? Thomas Edison tentou 999 vezes criar a lâmpada. 999 vezes ele tentou. Toda vez que ele tentava, alguém perguntava para ele, mas você não vai desistir? Ele falava assim, não, pelo menos eu tentei uma coisa que não deu certo, eu vou tentar outra. E assim ele foi e inventou uma das coisas mais importantes da história. Ninguém dá conta da iluminação que a gente tem aqui agora, mas isso foi uma invenção que mudou o mundo lá no início do século XX, em 1900 e alguma coisa, certo? ele construiu isso. Ele tinha uma equipe para trabalhar e para pensar coisas novas. Junto a ele tinha o Tesla, que era outra mente brilhante e que construiu muitas coisas. Ambos tinham estudo, conhecimento fundamentado em ciência, criar um mundo baseado não só numa ideia, uma visão baseada na ciência, uma visão baseada numa coisa que poderia mudar o mundo. E investidores chegaram. Da mesma forma, eu entendo assim, se eu tenho todas as ferramentas nas minhas mãos, eu tenho um poder, certo? Eu tenho a capacidade de mudar alguma coisa, eu tenho as ferramentas. Basta o quê? Eu não parar. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que todo dia ter alguma coisa a mais. Criar um hábito de ser grande, sabe? Criar o hábito de pensar que é um vencedor. Criar o hábito de pensar que você vai fazer a diferença no mundo. tá? Esse hábito que você vai fazer, criar em você, vai te fazer forte nos momentos difíceis. Vai ajudar quem precisa, que é mais frágil. E também temos pessoas frágeis. Mas se você optou por fazer uma faculdade, optou por crescer, optou por criar um caminho diferente pra você, você vai encontrar no meio do caminho pessoas que vão levar você pra esse lugar. Você vai encontrar as ferramentas. Como um grande labirinto, você vai começar a encontrar dentro desse labirinto joias. E essas joias são o quê? Conhecimento. E esse conhecimento vai levar vocês a algum lugar diferente, a algum lugar de crescimento, a algum lugar de vitória. Eu diria, alguns de vocês que estão aqui, com certeza vão fazer a diferença. E eu gostaria um dia, quem sabe, se a gente nos encontrar de novo, vocês falassem pra mim, olha, aquilo que você me falou fez a diferença pra mim mesmo. Ou eu era um estudante, agora sou um graduando. Ou, olha, agora eu sou o diretor da empresa. ou, olha, eu sou o dono de uma grande empresa. Porque você me disse que eu era capaz de fazer. E eu tenho certeza, você é capaz. Basta você olhar pra isso com muito foco. Imaginar, olha, eu tenho capacidade de construir um mundo novo. A partir de saberes híbridos, de liderança de si mesmo, entender de tecnologia, não ficar perdendo seu tempo em redes sociais. Já criaram isso, gente? Use as redes sociais pra levar você pra um lugar maior, se você tiver esse interesse. Mas não seja um usuário qualquer, não seja aquele que tá perdendo tempo entretido na rede social. Crie espaços, caminhos, conheça as pessoas certas, sabe? Crie um networking, a sua rede de vitória, certo? Olhe pra você com carinho, você é a pessoa mais importante da sua vida, certo? Você é a pessoa que vai cuidar da sua vida o resto da vida. Então você tem que se aprimorar. Você tem que ser um, vamos dizer, se eu voltasse pro mundo medieval, você tem que ser um grande soldado, um grande cavaleiro, com um escudo muito forte. O escudo é seu conhecimento, sua espada é sua defesa, certo? E a vitória é a força que você tem, é a vontade de vencer. Muitas batalhas em guerras foram vencidas não por armas melhores, mas por pessoas que queriam vencer a guerra, não queriam perder. Se você entrar numa guerra com a vontade de ganhar, você ganha. Se você entrar numa guerra com a vontade de perder, você também perde. Eu convido vocês a ganhar. Convido vocês a entrarem na faculdade pra vencer na vida. Eu convido vocês a mudarem de vida pensando em vitória, pensando que vocês podem. E não façam isso daqui 10 anos, não. Não deixe o tempo passar. Faça isso hoje. Faça alguma coisa que vocês já estão fazendo, mas faça mais. Faça alguma coisa que você queria fazer muito, coloque lá como meta. Eu vou fazer isso. Eu vou procurar documentação. Eu vou procurar o que eu tenho de mais importante pra fazer uma faculdade. Eu vou procurar linhas de financiamentos, bolsas de estudo, se eu não tenho condições, mas eu vou fazer. Certo? Eu vou estudar porque eu sei que esse é o caminho. Eu sei que é essa a direção que eu tenho que seguir. Não deixe que isso fuja da sua mão, tá? Não deixe que pessoas que não têm a mesma concepção que você coloquem as ideologias deles em vocês. Não, você que deve colocar a sua ideologia nos outros. Não estou falando pra sair vendendo ideologia também que não vale a pena a perda de tempo, mas não deixe ninguém vender peixe estragado pra vocês. Você tem que ser um vendedor de peixe bom pros outros. Vocês têm que pensar dessa forma. Eu estou vendendo um peixe bacana aqui pra vocês. Eu estou vendendo uma oportunidade pra vocês. Eu estou vendendo uma ideia. Aliás, eu estou vendendo o futuro de vocês. A ideia de um futuro brilhante. Vocês escolhem. Dentro aí da sua casa, dentro do seu espaço, você faz a sua escolha. Tá? Pensa bem. Que bom que nós nos encontramos. Porque eu acredito dentro de mim, toda vez que eu acordo pela manhã, que hoje vai ser um dia melhor do que o outro. Que amanhã eu vou conseguir fazer algo melhor. Eu nunca deixei de pensar assim, de progressão, pessoal. de progressão, progredir na vida. Eu sempre foquei assim. Tá legal? O meu tempo tá acabando. Eu gosto muito de falar. Estou aqui emocionado de estar falando com vocês. Até porque eu não conheço, eu não estou vendo vocês pessoalmente. Mas fica aqui meu muito obrigado. Um desejo que vocês consigam vencer e alcançar suas metas. Tá legal? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.